Olá, crianças! Peguem o livro de vocês na matéria de matemática, página 80 e 81. Vocês vão pegar a apostila na página 18, para a gente ser um apoio nas quantias de multiplicação quem ainda não decorou, tá bom? Vamos fazer passo a passo aí e qualquer coisa vocês vão recorrer a apostila na página 18, as multiplicações que vocês tiveram dificuldades. Vamos lá, 80, página 80, tá assim? Vamos resolver as operações com reagrupamento e capricho. Presta atenção que ainda está em dúvida, vocês sempre vão começar a multiplicar da unidade, depois vai para a dezena e para a centena, vamos lá. 4 vezes 5 é 20, né? Sobe o 2 e fica o 0. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 60. Então, a primeira é 60. Agora, vamos aqui. Tia, complicou, não sei a tabuadinha de 8 ainda. Então, vamos lá na tabuada de 8. Olha lá no material de apoio. Quanto que é 8 vezes 4, ó? 8 vezes 4 é 32. 2 vezes 8, 16. Mas tem um 3 lá de cima, ó, 16, 17, 18, 19. Então, ficou 192. Ah, de baixo mesmo modelo, não sabe ainda, tá a boadinha de 7, recorre à apostila. Vamos lá. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 0 é 0. Então, o que que eu vou fazer com 2, tia Grazi? Eu vou descer o 2. 7 vezes 1, 7. 728. Aqui tem a unidade, dezena, centena e a unidade de milhar. Tenho que multiplicar todas? Sim. Vamos lá. 4 vezes 5, 20, né? 4 vezes 4, 16. Mais 2, ó, 16. 17, 18. Ficou 8 aqui, subiu 1. 4 vezes 2, 8. Mais 1, que tá lá em cima, 9. 4 vezes 1, 4. Então, ficou 4.980. Vamos pro de baixo. 7 vezes 2, 14. Tenho que subir a dezena e deixar a unidade. Subi a dezena e deixei a unidade. 7 vezes 1, 7. Mais 1, que tá lá em cima, 84. Só que isso daí era um probleminha, tá? Vamos ler o probleminha aí. Rapidinho. Aí, na número 12, né? 2. Tá assim. Quantos ovos há em 7 embalagens iguais a esse? Aí, a tia fez a continha, né? A, 84. Ovos. Número 3. No aniversário de Carlos, havia 69 docinhos. Em cada bandeja, se havia 5 bandejas, quantos docinhos há no total? Então, vocês iriam fazer 5, 69 vezes 5. Não se é tabuada de 5. Recolhe lá a apostila. Então, vamos lá, ó. 5 vezes 9, 5 vezes 9, 45. 5 vezes 6, ó. Olha na apostila. 50 e 4. É... 5 vezes 6. Desculpa. 5 vezes 6 é 30. Desculpa, a tia tava olhando a tabuada de novo. 5 vezes 6, 30, né? Mais o 4 lá de cima. 30 e 4. Então, havia 345 docinhos, tá bom? Era a pergunta. Vamos lá pra número 4. Número 4. Não sabe a tabuada de 6, também vai recorrer à apostila por enquanto. Mas vocês têm que treinar as tabuadas, tá? Vamos lá. Ana comprou um livro. Viu o número de páginas e fez uma programação. Quantas páginas o livro de Ana tem, se ela tem 34 páginas? Se ela está lendo 34 páginas por dia e sabe que terminará o livro em 6 dias. Então, ficou 34 vezes 6. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 3, 18. Mais 2, 20. O livro tem 204 páginas, tá bom? Vamos pra número 5. A número 5, ela é bem tranquila. A gente vai calcular ela mentalmente, tá bom? Tá assim, ó. Multiplicação de 10, 100 e 1000. Podemos realizar a multiplicação com dezenas, centenas de milhares, utilizando o cálculo mental. É só desconsiderar a quantidade de zero do multiplicador, realizar a multiplicação com os números que sobraram. E escreva a quantidade de zeros, que foi desconsideradas. Observe, vamos aqui, ó. Certo, 10, né? Que nem tá o exemplo aí. 10 vezes 78. Nossa, como eu vou fazer isso? É tão difícil, ó. Eu coloco 78 aqui e acrescento 1, 0, porque é do 10. Se for por 100, eu vou acrescentar 2 zeros. Se for por 1.000, 3 zeros. Vamos ver aqui os exemplos na atividade. Tá assim, ó. 45 vezes 10. Eu repito 45 e coloco o zero. Ficou 450. Letra B, tá assim. 782 vezes 100. Eu coloquei o 782 e acrescentei 2 zeros, tá bom? 129 vezes 100. Eu coloquei o 129 e acrescentei 2 zeros, que é de 100. 1.000 vezes 84. Eu coloquei o 84 e acrescentei 3 zeros, que é de 1.000, ó. Aqui eu acrescentei 1, 0, por causa que é multiplicado por 10. Por 100, eu acrescentei 2 zeros e por 1.000, 3 zeros. Aí, na letrinha E, 465 vezes 10. Eu repeti o 465 e coloquei 1, 0, porque é multiplicado por 10. F, 15 vezes 1.000. Coloquei o 15 e acrescentei 3 zeros, tá? Porque é multiplicado por 1.000. Letrinha G, 78 vezes 1.000, 3 zeros. 601 vezes 1.000, repete 601 e acrescenta 3 zeros. 6. Efetue os cálculos e complete as lacunas. Não esqueça de preencher o quadro de ordens com os resultados da operação. Multiplicando 4 dezenas por 2 unidades, temos 8 dezenas e a mesma coisa que 80 unidades. Eu multipliquei. 40 vezes 2, ó. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. Deu 80. Letrinha B. Multiplicando 7 dezenas por 5 unidades. Vamos lá. 70 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 7, 35, 350. Então, vocês vão preencher aí, ó. 35 dezenas, 350 unidades, 3 centenas e 5 dezenas, tá bom? Essa foi a nossa correção. Depois, vocês vão pegar o livro de matemática, né? Continuar no livro de matemática na página 82. Sempre treinando a tabuada, tá? Que tá lá na página 16 da apostila. Não esqueçam de treinar a tabuada. Por quê? Quando a gente entrar na divisão, se vocês não souberem a tabuada, vocês vão sentir muita dificuldade na divisão. Na próxima aula, Tia Graça faz a correção. Tia Graça.